Música Estamos aqui nas proximidades da rua Afonso Pena com a rua Coelho Neto. A nossa equipe veio até aqui através de reclamações de moradores que residem aqui e também de pessoas que passam por aqui em relação àquela quantidade de lixo ali nas proximidades de uma escola. De acordo com informações que foram repassadas à nossa equipe, isso ali foi uma espécie de trabalho feito pela Prefeitura Municipal de Codó. A Prefeitura fez, veio aqui, fez esse tal de limpeza e colocou o lixo naquele local, impossibilitando até as pessoas que passam por aqui de observar quem possa estar escondido por trás daquele lixo. Uma outra reclamação também por aqui é através da falta de iluminação aqui, principalmente nessas proximidades, porque de acordo com informações também não tem iluminação nesse poste aqui que fica nessa direção. Mostra aqui o poste. Essa é uma das reclamações aqui dos moradores que residem aqui na rua Coelho Neto, que fica próximo da rua Afonso Pena, que já é próximo do centro da cidade. Então a gente chama a atenção da Prefeitura Municipal de Codó para tentar resolver esses dois pontos. a iluminação pública por aqui e mandar vir a coleta de lixo, a equipe da limpeza retirar todo aquele lixo daquele local, que fica próximo de uma escola aqui no centro da cidade. Alberto, é com você! E aí E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto